Na segunda-feira, depois da luta, Colin saiu de seu apartamento ao ver o detetive Pete Margolis. O policial havia parado na rua bem à frente e estava encostado no capô de seu sedã, segurando um copo de café para viagem e com um palito de dente na boca. Diferentemente da maioria dos policiais com quem Colin havia lidado, Margolis passava quase tanto tempo malhando na academia quanto ele. Suas mangas estavam enroladas, o tecido se esticando na altura dos bíceps. Tinha quase 40 anos, cabelo escuro penteado para trás e grudado com Deus sabe o quê. Uma, talvez duas vezes por mês, ele aparecia sem se anunciar para verificar a situação de Colin, como parte do acordo com a justiça. Margolis gostava do poder que exercia sobre o sujeito. — Você está com uma cara horrível, Hancock! Disse ele enquanto Colin se aproximava. — Fez alguma coisa errada? — Não! Respondeu Colin. — Tem certeza? Colin olhou para Margolis em vez de responder. Sabia que o sujeito acabaria dizendo o que queria. Margolis passou o palito de um lado da boca para o outro. Houve uma briga com direito a garrafadas no estacionamento do Crazy Horse pouco depois da meia-noite. Alguns carros no estacionamento foram amassados e um homem ficou inconsciente. Testemunhas disseram que ele foi chutado na cabeça depois de cair no chão. O cara agora está no hospital com o crânio rachado. Isso é agressão com arma mortal. Assim que soube dessa história, achei familiar. — Eu não prendi você por algo parecido aqui mesmo, em Wilmington. — Há apenas alguns anos. — E você não esteve em algumas brigas depois? Margolis já sabia das respostas, mas mesmo assim Colin disse. — Sim para a primeira e a segunda perguntas, não para a terceira. — Ah, certo. — Porque seus amigos intervieram. — O pateta e a loura gostosa, certo? Colin ficou quieto. Margolis o encarou. Colin continuou esperando até que finalmente o detetive prosseguiu. — É por isso que estou aqui. — Certo. — É só isso que vai dizer? — Certo. — Colin ficou calado. — Tinha aprendido a falar o mínimo possível na presença da polícia. — Coloque-se no meu lugar. — Continuou Margolis. — O negócio é que praticamente todo mundo correu assim que as sirenes soaram. — Umas duas testemunhas ficaram e eu conversei com elas. — Mas só perdi tempo. — É muito mais fácil ir direto à fonte. — Não acha? — Colin levantou a mochila um pouco mais no ombro. — Já terminamos? — Não. — Acho que você não entende o que está acontecendo. — Entendo. — Mas nada disso tem a ver comigo. Eu não estava lá. — Pode provar? — Você pode provar que eu estava? Margolis tomou um gole de café, depois tirou um palito novo do bolso. Demorou colocando-o na boca. — Quase parece que você está tentando esconder alguma coisa. — Foi só uma pergunta — disse Colin. — Certo, então. Vamos às perguntas. — Onde você esteve na noite de sábado? — Em Jacksonville. — Ah, é. A luta. Esse negócio de MMA. Certo. Você me falou sobre isso. — Venceu? Margolis não se importava e Colin sabia disso. Esperou o detetive tomar mais um gole de café. — O fato é que nós obtivemos algumas descrições por parte das testemunhas. — Por acaso, o cara que deu os chutes tinha vinte e tantos anos, era musculoso, com tatuagens nos braços e cabelo castanho curto, quase a escovinha. E imagine só. Por acaso, o cara estava com um monte de hematomas antes do começo da briga. — As pessoas o tinham visto do lado de dentro. — Como eu sabia que você tinha acabado de lutar em Jacksonville. — Bem, não é preciso ser um gênio para deduzir o que aconteceu. Colin se perguntou o quanto da história de Margolis era verdade, se é que algo era. — Tem mais alguma pergunta para mim? — Margolis mudou o palito de lugar outra vez, enquanto colocava o café sobre o capô. — Você esteve no Crazy Horse na noite de sábado? — Não. — Nem deu uma passadinha, alguns minutos? — Não. — E se eu tiver uma testemunha dizendo que viu você lá? — Então ela está mentindo. — Mas você não está. Mais uma vez, Colin não respondeu. Não havia motivo. E parte dele achava que Margolis estava blefando, porque depois de um longo momento ele cruzou os braços, com os músculos quase se flexionando involuntariamente. — Se o detetive tivesse mesmo alguma coisa, Colin já teria sido preso. — Tudo bem — disse Margolis. — Então responda. — Onde você esteve entre meia-noite e uma da manhã de domingo? — Colin revirou a memória. — Não fiquei olhando o relógio. — Mas ou estava saindo do Trace Diner, na autoestrada 17, indo para casa, ou trocando o pneu de uma moça durante a tempestade. — Cheguei em casa por volta de uma e meia. — Trace Diner, por que você comeria lá? — Estava com fome. — A que horas você saiu de Jacksonville? — Depois da meia-noite. — Talvez cinco ou dez minutos depois, mas não tenho certeza. — Testemunhas? — Dezenas. — E presumo que você tenha comido sozinho no Trace, não é? — Estava com meu senhorio. Margolis fungou. — Evan. Metade da dupla dinâmica. — Que conveniente. Colin flexionou o maxilar, ignorando. — Tenho certeza de que a garçonete vai se lembrar de nós dois. — Por que você parecia ter passado a cara numa máquina de moer carne? — Não. — Por que o Evan chama a atenção num lugar daqueles? Margolis deu um risinho, mas negócios eram negócios. — Aí você saiu da lanchonete. — É. — Sozinho. — É. Evan saiu alguns minutos antes de mim, no carro dele. — Então, não há ninguém que possa dizer aonde você foi depois. — Eu já disse o que aconteceu depois. — Ah, certo. Você trocou o pneu de uma moça. — É. — Na tempestade. — É. — Você a conhecia? — Não. — E por que parou? — Porque achei que ela poderia precisar de ajuda. Margolis pensou na resposta de Colin, sem dúvida achando que ele tinha sido apanhado numa contradição. — Como você saberia que ela precisava de ajuda, a não ser que já tivesse parado? — Eu vi que ela precisava de ajuda para tirar o pneu do porta-malas. — Parei e saí do carro. — Ofereci ajuda. — Ela recusou a princípio, mas depois perguntou se eu podia emprestar meu celular para ligar para a irmã dela. — Deixei que ela usasse o celular e ela ligou. — Aí ela pediu ajuda para trocar o pneu. — Eu troquei. — Depois entrei no meu carro e vim direto para casa. — Ah, que horas foi isso? — Não sei. — Mas ela deu um telefonema para a irmã no meu celular. — Se quiser, mostro minha lista de chamadas. — Se quiser, mostro minha lista... — Deixei. Obrigado.